O dia de campo sobre apicultura reuniu diversos agricultores em Paço do Sobrado. O evento contou com quatro estações que abordaram os temas, equipamentos apícolas e oportunidades de mercado, instalação de apiários, equipamentos e utensílios, pastagem e alimentação e manejo para alta produtividade. Mas hoje aqui é mostrado na prática o que faz, hoje é interessante para a gente, então alguma dúvida que nós tínhamos hoje foi tirada. O dia de campo integrou as ações da chamada da diversificação ao tabaco, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, executada pela EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.